Estamos dentro do bairro de Ponta Verde É um bairro nobre aqui, né? É É grande até, né? Por dentro É porque vocês já falam Ah Aqui está acabando o bairro de Ponta Verde Começa a Pajussara Estamos entrando em Pajussara E a Pajussara já mudou de vida Não é aquele bairro que a rua da frente é nobre A gente traz todos são pobres Um metro quadrado na primeira rua ali na praia É caríssimo É isso que eu falei que é ralda, né? É o Enem Entendeu? É impressionante isso É porque quando eu vim aqui a primeira vez Agora eu vou lhe explicar por que isso acontece Olha aqui A rua da frente que é a praia é nobre Olha pra aqui Faz diferença A diferença dos preços de lá Agora é o seguinte Aqui o valor Ou seja Aqui permanece até hoje assim Porque esse povo não sai daqui por nada Porque a Como é que chama? A expansão imobiliária, né? Eu sei Aí começa Os empresários começam a botar preço nas casas E o povo não vende Bota o preço que depois não vende Vou atender aqui, né? Foi Feio e antipático Aí eles são mais feios a quadrado Aqui ainda está no Jaraguá Depois ali Termina o Jaraguá Já começa o centro Dessa vez a gente não veio aqui pro lado do centro não Viu, Maria? Vem Nós não viemos pra o lado do centro não E houve a memória E houve a memória David E houve a memória Música